Mais um dia, mais um período de aula, né? Hum, sou só eu ou essas duas mochilas parecem exatamente iguais? Cara, eu não teria comprado isso se soubesse que todo mundo na escola teria uma igual. Mochila boba. Uh-oh. Parece que essas garotas costumam fazer compras na mesma loja de material escolar. Bem, dizem que a imitação é a forma mais sincera de elogio. Você não notou que o meu cabelo foi cortado no mesmo estilo que o seu? Já chega, não aguento mais. Talvez não seja possível comprar uma mochila nova, mas posso mudar meu cabelo, pelo menos por hoje. Com o cabelo em um rabo de cavalo, pegue pequenos fios e enrole-os em volta do modelador de cachos. Agora, segure por cerca de 10 segundos. Em breve, você terá lindos cachos. Que tal essa mudança rápida? Sim, Lana, ficou incrível e totalmente diferente do que era antes. Ah, vamos começar de novo? Uau, seu cabelo tá lindo! Como você fez isso tão rápido? Bem, sabe como é? Apenas algumas ondas aqui, outro pouco ali... Toda garota inteligente sabe que uma mudança rápida de cabelo pode fazê-la se sentir uma mulher totalmente nova. Tá legal, tô quase pronta pra aula de tênis. Meus saques vão ser matadores hoje! Ha! Esse cabelo na cara tá me irritando. Um desses elásticos deve ajudar. Ah, já tá melhor. Isso deve resolver. Ou talvez não. Ah, por que essas coisas sempre acabam esticando? Veja como a Vicky conseguiu arrumar o cabelo rápido. Hum, o aroma desse chá tá divino. O que foi isso? Ei, tá chovendo elástico de cabelo? Não, é apenas uma Lily frustrada. Ei, meu chá! Lily, venha cá. O que seu elástico tá fazendo aqui dentro? Uau! O chá quente fez ele encolher. Cuidado, hein? Quem imaginaria que essa coisa poderia ficar tão pequena de novo? Aqui está. Obrigada, Vicky. Agora posso manter meu cabelo fora do rosto durante o treino. Sim, ficou muito melhor do que antes. Tenho que ir. Cachear um cabelo comprido, como o da lana, consome um tempão e muitos materiais. Te peguei. Ok, quase metade está feita. Meu cabelo vai estar tão lindo amanhã. E cacheado. Pronto. Ei, onde estão os outros? Ainda tenho metade do cabelo pra fazer. Não posso deixá-lo liso desse jeito. Talvez tenha alguma coisa aqui embaixo. Não, nada disso aqui vai funcionar. E aqui dentro? Hum, só um monte de papel higiênico. Na real, isso pode funcionar. Você pode torcer e dobrar isso, certo? Pego alguns quadrados... E os enrolo. Lembre de molhar o cabelo primeiro. Então enrole a mecha de cabelo no papel, assim como se fosse o cacheador normal. Só cuidado para não rasgar o papel. Quando chegar no topo, torça o papel e amarre-o. Que descoberta, hein, Lana? Agora mais um. Espero que esse truque funcione. Nós só saberemos com certeza de manhã. Mas até então, parece que vai ficar bonito. Cachos, vejo vocês de manhã. Já é de manhã? Ah! Hora de descobrir se funcionou. Estou morrendo de curiosidade. Bom, eles ficaram no lugar, o que é bom. Agora é o momento da verdade. Olha só! Os cachos ficaram perfeitos. Veja só esse caimento. E num piscar de olhos, estou com esse cabelo longo e cacheado. E tudo feito com um bom e velho papel higiênico. Gente, fazer pulseiras é mais difícil do que parece. Só mais um nó aqui. Ei! É melhor você parar, estamos atrasadas para a festa. Veja como essa pulseira de elástico está linda. Esse coque está um pouco sem graça, garota. Hum, deixa eu ver isso. Por que não usar isso para deixar seu cabelo mais com cara de festa? Meu cabelo é uma tela em branco, Vicky. Para este penteado, comece com dois pequenos rabos de cavalo assim. Certifique-se de que fiquem bem firmes. Em seguida, puxe-os assim. Feito isso, segure duas mechas perto do queixo. Traga outra mecha para frente e amarre assim. Faça exatamente o mesmo do outro lado. E continue usando o mesmo padrão. Pronto! Sério, Vicky? Calminha, Lily. Ainda temos um último passo. Muito impressionante, não? Agora sim é um cabelo de festa. Caramba, você poderia ser cabeleireira, Vicky. E você ganhou uma pulseira da amizade. Oh, isso foi doce. Mas vamos nos atrasar. Essas tranças são perfeitas. Onde estão os meus elásticos? Eu poderia jurar que estavam aqui. Ah, nada disso vai funcionar. Eu quero as minhas tranças fofas. Eu sempre tenho o elástico ou dois aqui embaixo. Sim! Oh! Este está quase arrebentado. Por quê? Ah, esqueça. Eu vou continuar com o cabelo sem graça pra sempre. Não acredito que o Alex me trouxe flores. Elas são bonitas, né? Ei! Por que as lágrimas? Vai ficar tudo bem. Eu gostaria de poder te ajudar. Aquela fita! Você pode amarrar o seu cabelo com isso. Ficará muito mais bonito do que com um elástico. Vou te mostrar. Simplesmente pegue duas mechas próximas ao rosto e as una atrás da cabeça. Sim! Agora, amarre-as em um nó como este. Depois, pegue mais duas mechas e amarre-as. Basta usar a fita pendurada para fazer outro nó. Nada de elogios. Ainda não terminamos. Repita esse padrão mais uma vez. Sim, amarre-o em outro nó. Mas desta vez você pode terminar com um laço. Assim! Não ficou lindo? Tira uma foto para que eu possa ver. Veja, cabelos longos têm suas vantagens. Dá uma olhada. Ficou incrível, Sofia! Quem disse que Maria Chiquinha são apenas para crianças? Isso é uma grande ilusão. Por que não considerar essa possibilidade? Olá, pequenos coques! Eles não param! Posso dobrar as roupas aqui? Estão ocupando meu dia inteiro. Essas são suas a propósito. Eu só quero fazer uns coquinhos fofos! É pedir muito? Ei, isso pode ser a solução. Você tem meios de que não gosta mais? Pegue uma tesoura e corte as pontas. Agora, focando apenas no cano, enrole-as assim. Continue por todo o caminho. Agora você tem um pequeno círculo. Bem, dois pequenos círculos. Ainda quer esses coquezinhos, Betty? Coloque no cabelo e enrole. Assim. Continue enrolando até chegar na cabeça. Conforme vai subindo, espalhe o cabelo um pouco. Dessa forma, a meia ficará escondida. Uau! Ficaram espetaculares! Você não precisa dessas meias, né? Ei! Eu ainda preciso disso para os meus pés! Quando você está se atualizando com vídeos online, é um ótimo momento para se cuidar um pouco. Uau! Olha o cabelo lindo dessa garota! Eu sempre quis ser ruiva. Parece que chegou o dia. Estou aqui, tem um esmalte. Não, isso não vai funcionar. Esse batom vermelho tem um tom bonito. Meu cabelo ficaria incrível nesse tom. Vou começar com o teste. Já está parecendo rosa? Está ficando tão bonito! Penteando para acabar com todos os aglomerados. Ok, agora é o momento da verdade. Uau! Acho que ficou mais fabuloso do que eu pensava. Preciso sair e mostrar meu novo look. Venha para a mamãe. Vem lá. Olha o meu cabelo novo. Quem precisa ir em um salão caro? Você já desfrutou de um lanche quando de repente se deparou com uma beleza pura de cair o queixo? Gente, olha todas essas cores lindas. Incrível! Onde você fez seu cabelo, Lana? Eu tenho que saber. Quem precisa de um salão quando se tem uma sombra azul? Basta pegar a sombra e esfregar diretamente no cabelo assim. Não acredito o quanto isso foi fácil. Curta seu visual, garota. Eu sou o máximo. O que mais posso dizer? O que mais posso dizer? O que mais posso dizer?